A Igreja Católica ganhará amanhã 21 novos cardeais. A cerimônia que marca a criação desta função religiosa presidida pelo Papa Francisco se chama Consistório. Na reportagem de Emerson Tersigne, você conhecerá mais a respeito do perfil deste Colégio Cardinalício. O anúncio da criação de 21 novos cardeais foi feito pelo Pontífice no Ângelos de 9 de julho. Dezoito deles estão aptos para votar na eleição do novo Papa. Nove futuros cardeais são europeus, sete são do continente americano. África e Ásia contam respectivamente com três e duas criações. Uma característica de Francisco, nomeações descentralizadas em favor da Igreja e da evangelização. Antigamente o maior número de cardeais eram italianos, porque eles estavam ali mais próximos do Papa, mais próximos da criação romana, a gente de certa forma entende. Mas evidentemente com o crescimento da Igreja no mundo inteiro, há essa descentralização, vamos dizer assim, de escolha de cardeais. Dentre os criados estão alguns sacerdotes, como é o caso do reitor Mordos Salesianos, Padre Ângel Artimi. Os bispos já têm um contato com o Vaticano, eles têm a visitagem de Lêmina a cada cinco anos, então de certa forma já estão assim mais por dentro das atividades do Vaticano. Bom, se o Papa acha que algum padre já tem condição de ser cardeal, não há nada que impeça isso de acordo com o Código de Direito Canônico. Estes 21 novos cardeais se juntarão a outros 221 criados ao longo das últimas décadas, escolhidos por Deus para o bem da Igreja em todo o mundo.